Eu começo o H11 de hoje dando graças a Deus por sua vida, por você que me acompanha todos os dias e também por você que está chegando hoje. Isso aqui é H11, é vitamina de fé, é Hebreus 11, isso mesmo, capítulo da fé pra você. Deus está aqui, Deus está aí. No meu programa de rádio somos desafiados diariamente a ajudarmos a mudar algum lugar do mundo com a nossa oração, é isso mesmo, a nossa intercessão. E eu gosto de levar as pessoas a conhecerem, pra intercederem de verdade, pra ajudarem a mudar situações por meio da oração, porque a oração é poderosa. Agora tem mais, muitas vezes nós arregaçamos as mangas e fazemos algo de verdade com nossas finanças, com nosso trabalho, porque aquilo que vier às nossas mãos pra fazer, a gente não pode deixar pra lá. Eu fui impactado por uma notícia nas últimas horas. Você já ouviu falar no povo Rohingya? Os Rohingyas do Mianmar, eles são um povo apátrida, são apátridas. Já ouviu falar nessa palavra? A pátrida. Quem não tem pátria? Os Rohingyas são um povo sem chão, sem pátria. Ninguém os quer. Mianmar, um país extremamente budista, não quer os Rohingyas, porque eles são uma minoria muçulmana. O Mianmar expulsou os Rohingyas, o Mianmar matou os Rohingyas. Covas coletivas foram encontradas com centenas e centenas de Rohingyas que foram assassinados no Mianmar. No Bangladesh, existem campos de refugiados com milhares de Rohingyas. Tantos milhares que formam mais de um milhão. É isso mesmo. Mais de um milhão de Rohingyas que vivem em campos de refugiados terríveis no Bangladesh. Eles não têm água potável, não têm saneamento básico. vivem, literalmente, padecendo dia após dia, noite após noite. O povo Rohingya, sem pátria, não são amados, não são queridos. É triste, né? Vamos ler Levítico, capítulo 19. Vamos ler o verso 33 e o verso 34. Isso aqui é tão incrível que parece que não está na Bíblia. Parece que foi uma organização aí que escreveu estes parágrafos, estas frases. Mas ouça bem o que está aqui. Repito, em Levítico, capítulo 19, versos 33 e 34, diz assim, ó. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que palavra mais incrível esta. Se você nunca leu com cuidado estas palavras, leia. Eu tenho certeza que quando você ver um estrangeiro a partir de agora, você vai atravessar a rua para perguntar àquele estrangeiro como ele está. Você vai procurar fazer alguma coisa por este estrangeiro que mora na sua rua. Porque é algo muito difícil você ser um estrangeiro. Você viver num outro país. Quem sabe a pessoa não fala o idioma daquele país. Está tentando aprender. Está tentando trabalhar para manter a família dignamente. Ou tentando trabalhar para enviar uma colaboração para os familiares que ficaram lá, tão distantes. Eu preparei um dia um documentário sobre o Haiti. O terremoto no Haiti. O terrível terremoto que assolou o Haiti. Tudo estava em paz no Haiti. Mas de repente, 300 mil pessoas morreram. De um segundo para outro. Você já pensou numa coisa dessa? Milhares e milhares de mortos no terremoto no Haiti. As pessoas literalmente andavam sobre os mortos na capital do Haiti. Quando você vê um haitiano caminhando na rua, saiba, provavelmente, ele perdeu alguém nesse terremoto tão terrível. Quando vejo um haitiano caminhando na rua, eu, muitas vezes, tenho vontade de abraçá-lo. Porque provavelmente ele perdeu mente querido. Porque provavelmente ele sofre sequelas deste terremoto terrível que aconteceu no Haiti. Voltando aos rohingyas, que não são amados, não são queridos. Foram expulsos do Mianmar. Agora, ontem chegou a notícia. Um barco foi encontrado. Este barco de madeira, em péssimas condições. Estava com quase 300 rohingyas. Que acreditem. Eles passaram sete meses no mar. Naquele barco de madeira, sem condições alguma de estar em alto mar. 102 homens, mais de 180 mulheres. 14 crianças rohingyas. Eles foram levados para a Indonésia. Que também não quer receber os rohingyas. Mas, de alguma forma, esses rohingyas foram parar na Indonésia. Imagine como eles estão sendo tratados. Eles não têm para onde ir. Eles ficaram sete meses no mar. Trinta morreram. Durante a estadia desses rohingyas no mar, nesse barco de madeira, caindo aos pedaços, trinta rohingyas morreram. Você já pensou sete meses no mar, sem ter para onde ir? Isso não aconteceu há 100 anos. Isso não aconteceu há 200 anos. Não. Isso está acontecendo agora. É triste, não é verdade? É triste demais. Olha a palavra. Que clara. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos. Este é o mandamento. Se não pudermos fazer nada pelos rohingyas, fisicamente falando, enfim. Agora você já conhece. Você não tem mais escape. Você precisa orar, interceder, pedir a Deus que tenha misericórdia do povo rohingya. Expulso do Mianmar. O Mianmar não os quer. Eles não têm para onde ir. Eles são apátridas. Eles não têm pátria. Oh, meu Deus, ajude-nos a termos em nós o Teu amor. Ajude-nos, Senhor, a termos consciência de que a Tua palavra nos ordena e ela é real. Ajude-nos, dá-nos oportunidades para fazer algo, para fazermos algo pelos estrangeiros que estão entre nós, que moram na nossa rua, no nosso bairro. Ajude-nos, Senhor, a recebê-los com amor, a abraçá-los. Ajude-nos, Senhor, que possamos cumprir a Tua palavra na íntegra. Não somente pedaços da Tua palavra, mas que possamos cumpri-la na íntegra. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou encerrando o H11 de hoje. Responsabilidade para você e para mim. Que Deus lhe abençoe. Curta o vídeo, comente, procure saber mais do assunto que você ouve aqui. Vamos nos envolver cada vez mais com Deus, com a palavra dEle. O tempo está passando depressa. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.